E em Araçatuba, 173 pessoas já foram picadas por escorpião só este ano. Por isso é preciso ter muito cuidado, já que o animal pode ser encontrado quando menos se espera. A Roseni levou um susto quando encontrou esse escorpião dentro de casa, mas não foi a única vez que teve essa surpresa desagradável. Eu coloquei uns panos de limpeza dentro do tanque e fui tirar para poder enxaguar. E conforme eu fui destampar o tanque, eu peguei o escorpião, levantei e tomei o maior susto. Depois você pegou ele andando pela casa. É, e depois eu cheguei de uma festa e vim à cozinha tomar água e peguei ele andando, passeando aqui no chão. Eu não quero passar por isso nunca mais, dá muito medo, é preocupante também. Tem a neta, tem as crianças que frequentam aqui, às vezes um piscar de olhos também pode acontecer com as crianças. Ou até mesmo com a cachorra, que aconteceu com ela também. Um dos principais esconderijos desses animais peçonhentos fica embaixo de entulhos como este aqui. Mas a maioria dos escorpiões é encontrada dentro das casas. E para conseguir invadir os imóveis, eles usam a rede de esgoto. Por isso, o seu José fecha o ralo no chão do banheiro e o da pia também. E nada de sentar no sofá ou colocar sapatos sem conferir se tem algum escorpião. É que o aposentado já encontrou mais de 10 animais. A base de 12, até 13 escorpiões já encontramos. Isso aí não tem dúvida, é só procurar e você vai achar. Eu fico com medo, isso aí eu tenho medo. Porque, pensa bem, uma picada de um escorpião. É duro, né? Só este ano, 173 pessoas foram picadas por escorpiões em Arasatuba, segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade. No ano passado, foram 350 notificações. Mas de 2015 até agora, ninguém morreu por causa da picada do animal. Só que o ferrão dele pode até matar. Quando o morador encontrar um escorpião, deve ligar para o centro de controle de zoonoses para que um agente faça uma visita para passar as orientações necessárias. A gente procura orientar que o morador mantenha todas as entradas e saídas de tubulações, seja de energia, de esgoto, de telefone, sempre vedada. Se for um local que precisa estar aberto, por conta da entrada e saída de água, ele colocar uma tela, como um ralo interno e externo, porque evita que o escorpião adentre dentro do imóvel por aquele local. Então, eu vou deixar calçados embaixo da cama, eu vou procurar colocar na sapateira ou no armário. Antes de eu utilizar um calçado, eu vou sacudir esse calçado, né? Para verificar se tem alguma coisa dentro dele. Roupas que estejam no chão. Se eu for utilizar, eu vou primeiro sacudir bem, para depois eu utilizá-la. Caso essas medidas sejam colocadas em prática e mesmo assim você encontrar um escorpião... A gente sempre fala assim, nada melhor do que uma chinelada, né? Se eu tenho que exterminar aquele escorpião de uma forma que eu não coloque em risco a pessoa, para não sofrer nenhum acidente, matar com cuidado, não precisamos capturá-lo vivo e, em seguida, entrar em contato com o centro de controle de zoonoses.